Oi gente, hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês o meu ranking da franquia Jurassic Park e Jurassic World. Antes de começar a compartilhar o ranking em si, eu só queria avisar para vocês que todo esse vídeo vai ser baseado na minha experiência pessoal assistindo cada um dos filmes de Jurassic Park e Jurassic World. E eu não vou levar em conta os livros, porque para quem não sabe, Jurassic Park e O Mundo Perdido, que é a sua sequência, são inspirados em livros, mas eu nunca li nenhum desses livros, então eu não vou levar eles em conta aqui, não vou fazer nenhuma comparação. Talvez, quem sabe algum dia eu acabe lendo, se eu ler eu posso fazer algum vídeo aqui no canal, mas no momento não tenho conhecimento sobre essas histórias e eu vou analisar o filme apenas pelo que ele é, como uma obra única. Em sexto e último lugar, eu coloco O Mundo Perdido, Jurassic Park 2. Eu sei que essa é uma opinião polêmica, né, colocar esse filme por último, porque tem gente que gosta bastante desse filme, mas para mim ele realmente não funcionou. Eu sou uma pessoa, né, que tem uma visão um pouco diferente de muita gente em relação à franquia Jurassic Park e infelizmente, né, ela não é uma franquia que eu tenho uma grande ligação emocional, não é uma franquia que eu sempre acompanhei, né, na minha infância e na minha adolescência. E inclusive, às vezes, eu não sabia explicar o porquê eu não acompanhava Jurassic Park, mas aí, antes do lançamento de Domínio, eu decidi fazer uma maratona, né, e rever todos os filmes e logo que chegou a hora de ver o segundo filme, eu já entendi exatamente porquê essa franquia não tinha feito parte da minha vida, que é porque eu acho que ela não precisava existir, essas sequências não precisavam existir. O primeiro filme Jurassic Park, ele se basta por si mesmo, sabe, aquele filme é incrível e ele tem uma conclusão ótima, não precisava ter uma sequência. E aí, quando a gente vem ver o mundo perdido, a gente percebe que essa história não tem nenhum caminho para seguir, sabe, não tem rumo, porque ela não tem necessidade de existir, não tem uma grande ideia, né, um grande fio criativo, é, levando essa história para frente, porque a história já se concluiu lá no primeiro filme e esse aqui é muito desnecessário. Além disso, eu também acho, gente, que esse filme, ele não é muito original, digamos assim. Eu, por exemplo, sou muito fã de King Kong, né, tanto o filme original dos anos 30, como também o remake do Peter Jackson, né, eu sei que tem vários outros filmes de King Kong também, mas eu falo daquela história clássica, né, de ter aquela mocinha que vai para a ilha e tudo mais. Mas eu acho, gente, que esse filme, O Mundo Perdido, ele tem uma leve cópia de King Kong, sabe, em vários elementos. A gente tem aquele pessoal, né, os caçadores, na floresta, enfim, que lembra muito aqueles homens que estão lá tentando salvar a Anne, né, que foi sequestrada pelo King Kong. E no final, a gente também tem aquela coisa, né, do King Kong ser levado para a cidade e aqui a gente tem o dinossauro sendo levado para a cidade. A estrutura é muito parecida com a de King Kong, sabe, então não tem muita criatividade, não tem muita originalidade, eu achei isso bem decepcionante. E também eu achei que os personagens aqui não são tão legais, o que me choca, né, porque os atores que têm esse filme são bastante legais, eu gosto muito deles em outros filmes, mas aqui parece que o roteiro não se importou em fazer esses personagens serem interessantes, né, então para mim não funciona. Eu sei que muita gente adora esse filme, né, pelo fato dele ter uma evolução tecnológica em relação ao primeiro, né, porque aqui a gente tem muito mais uso de CGI, a gente tem muito mais dinossauros e nesse sentido esse filme acaba de fato, né, sendo grandioso e muita gente acaba gostando dele, mas para mim não adianta, sabe, eu não sou uma pessoa que vê esses filmes para ficar me encantando com CGI de dinossauro, eu sei que tem gente que adora ficar vendo Bicho Grande, enfim, eu não sou essa pessoa, sabe, eu gosto de ver King Kong pelos humanos, eu assisto Godzilla pelos humanos, eu sei que todo mundo tem uma opinião diferente, mas a minha é essa, né, e por isso esse segundo filme não funciona para mim. Mas eu também devo dizer, né, que esse filme não é uma bomba completa, sabe, não é um filme horrível, eu acho que ele também tem suas coisas interessantes e um destaque que eu queria fazer aqui é a uma cena específica, né, que a gente tem alguns dinossauros atacando um trailer onde estão, né, vários personagens. Essa cena, gente, é uma aula de cinema, o Steven Spielberg, ele realmente mostra o seu talento naquela cena, sabe, toda a construção da tensão, do perigo e tudo mais é perfeito, aquela cena é de tirar o fôlego. Infelizmente, as outras cenas do filme não chegam aos pés, né, dessa única ceninha. Em quinto e penúltimo lugar, eu coloco Jurassic World Reino Ameaçado. Esse é um filme que eu sei que divide bastante os fãs, né, eu fiquei olhando algumas opiniões e tudo mais, eu acabei vendo que tem muita gente que ama e acha que esse é um dos melhores filmes da franquia, mas também tem muita gente que odeia e abomina esse filme. Eu achei a recepção bem interessante e eu devo dizer que eu entendo os dois lados, porque esse filme, uma parte eu amo e outra parte eu odeio. Foi bem assim, né, a minha experiência de assistir esse filme, porque ele parece que são dois filmes em um. A primeira metade do filme tem uma proposta e a segunda metade do filme tem outra proposta. O problema é que eu gostei bastante da proposta da primeira parte, né, do início do filme, mas eu não gosto da história da segunda parte, eu achei sem graça e maçante. Basicamente, né, aqui nesse filme, na parte inicial, a gente vai ter vários humanos, né, sobreviventes do filme anterior, vindo, é, voltando pra ilha, né, pra resgatar alguns dinossauros, né, porque tá tendo lá um vulcão que tá prestes a ter erupção, enfim, vai matar todos os dinossauros. Eles estão com aquela ideia de que eles querem salvar os dinossauros, né, que os dinossauros não merecem ser extintos de novo. Mas aí, quando eles chegam lá, eles acabam sendo traídos, né, e aí chega uma corporação bilionária, enfim, que acaba roubando esses dinossauros e pretende vendê-los, né, ilegalmente. A questão, né, é que as cenas que eles estão na ilha, pra mim, são muito legais, sabe, toda a destruição, a erupção e tudo mais, eu acho muito legal. Eu gosto de filme que é em floresta, sabe, que a gente realmente vê as plantas, o mato e tudo mais. Eu gosto desse ambiente, né, eu acho que é uma ambientação que, pra mim, é muito mais interessante. Mas também, né, eu gosto da questão emocional, daquele terror, daquele perigo, assim, de, meu Deus, todo mundo tá morrendo, tudo tá se destruindo. Eu acho que essa cena é muito legal, né, essa parte, na verdade, toda a destruição da ilha é muito legal. E eu amo, gente, uma cena específica, né, que a gente tem os personagens quase morrendo embaixo d'água, quando eles estão naquele globozinho, né, de vidro que eles acabam usando pra andar lá no parque. E aí, tem uma cena de ação quando tá tudo explodindo, eles acabam caindo dentro d'água, né, dentro daquela bola, eles não tão conseguindo sair. Eu achei essa cena muito legal, sabe, eu achei ela digna do Steven Spielberg. Eu acho que, com a exceção, né, de O Mundo Sombrio, aquela cena que eu falei do trailer, e diversas cenas do primeiro filme, nenhum outro filme da franquia conseguiu ter uma cena, assim, que eu destacasse, né, mas esse filme tem essa cena que eu destaco. Então, eu acho que isso é muito bom. Mas aí, depois que a gente tem toda essa questão da ilha, os personagens acabam indo pra um navio, e depois eles vão lá pra uma mansão, a mansão Lockwood, né, que tem lá o pessoal que tá prendendo os dinossauros e pretende vender, e aí tem um leilão de dinossauros e tudo mais. Essa parte eu achei muito chata. Eu sei que tem gente que acha incrível ver esses dinossauros, né, indo pro nosso mundo, né, eles sendo vendidos e tudo mais, mas eu achei muito chato. Eu achei toda a segunda metade do filme super maçante, sabe, eu ficava vendo, assim, e meio sonolento e entediado. Essa segunda parte realmente não funcionou pra mim. Mas o motivo de eu ter colocado esse filme, né, acima do filme anterior, é porque eu acho que, pelo menos, a primeira parte, ela é muito criativa, ela é muito interessante, e também eu acho que os filmes de Jurassic World, eles conseguem fazer um trabalho melhor de ser uma franquia do que os três primeiros filmes de Jurassic Park, né, porque, como eu falei, o primeiro Jurassic Park, ele se basta por si só. Não precisava ter nenhuma sequência, sabe, o 2 e o 3 são desnecessários. E Jurassic World também. Mas quando chega Jurassic World, ele cria uma linha, né, narrativa, uma linha criativa que dá espaço pra uma sequência. Então eu acho que ter uma sequência de Jurassic World, né, em um terceiro filme, faz sentido de uma forma que segundo e terceiro filme de Jurassic Park, né, o filme original, não fazia sentido. Eu não sei se isso ficou tão claro assim pra vocês, mas basicamente, né, eu acho que Jurassic World faz um trabalho melhor de ser uma trilogia do que os três primeiros filmes de Jurassic Park, né, que é uma trilogia muito desconectada e que os filmes parecem coisas aleatórias que eles inventaram só pra ganhar dinheiro, né, sem ter uma linha narrativa poesa. Em quarto lugar, eu coloco Jurassic Park 3. Eu sei que esse filme, muita gente, né, coloca logo em último lugar, porque tem muita gente que odeia esse filme, abomina, acha horrível. Mas pra mim, gente, Jurassic Park 3 é um filme que acaba funcionando, né, porque ele é um filme muito despretensioso, objetivo, simples e direto e que acaba executando tudo muito bem, sabe? É um filme ok, é um filme que tá ali na média, é um filme que é divertido de assistir e é isso, sabe? O diretor desse filme, ele também fez outros filmes de aventura e de ação que eu acho legais, como por exemplo, né, Capitão América, o Primeiro Vingador, que inclusive é o meu filme favorito do Capitão América, né, eu sei que tem muita gente que prefere Soldado Invernal e Guerra Civil, mas pra mim, o melhor é o Primeiro Vingador e esse diretor, ele também foi responsável por fazer Jumanji, né, o primeiro filme de Jumanji, não aquelas sequências com The Rock e eu acho o Jumanji muito legal, né, um filme que fez muita parte, assim, da minha infância. Então, eu gosto do trabalho dele, eu acho que ele não faz nada, assim, excepcional. Ele não é um gênio visionário como o Steven Spielberg, mas ele faz ali um trabalho que é ok, sabe? Então, eu acho esse filme legal e eu também acho, né, que ele tem uma história interessante, né, porque os personagens aqui têm aquela questão de ser o pai e a mãe, que são divorciados, né, são separados, e eles acabam se unindo novamente pra salvar o filho deles que acabou se perdendo lá na ilha, onde tem os dinossauros. E eu achei que essa história, ela é um pouco mais interessante do que a história que a gente teve, por exemplo, em O Mundo Perdido, que era uma história que pra mim não tinha significado nenhum, sabe? Não tinha nada de interessante pra mim. Esse aqui, né, dos pais tentando salvar o filho, pelo menos tem um elo emocional, sabe? Tem uma coisa mais sensível, sabe? De você conseguir entender os personagens, por mais que eu confesse, né, que eles são meio irritantes. Principalmente a mulher, né, que no início ela fica gritando o tempo todo a mãe do menino do filme. Meu Deus, cara, boca, dinossauros vai aparecer e a mulher gritando. Mas, enfim, né, apesar disso, eu acabo tendo uma maior empatia por esses personagens, porque eu entendo o que eles querem, sabe? Eu entendo o objetivo deles e eu torço pra eles conseguirem, sabe? Eu acho que isso acaba tornando o filme bastante divertido, mas continuo dizendo, né, é um filme ok, não é um filme que eu acho incrível, mas é muito legal e vale a pena ver. Vai chegar agora o top 3 que vai fazer algumas pessoas quererem dar dislike nesse vídeo, porque em terceiro lugar eu vou colocar Jurassic World Dominion. Eu sei que esse é um filme que muita gente na internet tá odiando, tá muita gente, assim, revoltada com esse filme, mas pra mim, gente, esse filme funcionou. Como eu falei pra vocês, né, várias vezes durante esse vídeo, eu acho que Jurassic Park só precisava ter um primeiro filme, não precisava dessas sequências. Mas, desde que ele se transformou numa sequência, eu espero, pelo menos, que os filmes sejam divertidos. Eu achei que Jurassic World Dominion é divertido. Ele é um filme inteligente? É um filme que tem um roteiro que você fala, meu Deus, coisa bem escrita, bem pensada. Não, mas a maioria desses filmes, eu não acho que eles são bem escritos e bem pensados, sabe? Eu acho que eles são bem farofa, que é aquela coisa, assim, de você só se divertir, ter uma experiência superficial de entretenimento, sabe? Pra você esquecer dos seus problemas. E é isso. Nenhum desses filmes dessa franquia, com a exceção do primeiro, eu acho que eles realmente têm uma pretensão, assim, mais artística e criativa. Eles são aquele filme que é bem pipoca, Blockbuster é pipoca, só pra ganhar dinheiro mesmo. E eu acho que, pelo menos, né, esse filme de Jurassic World, Domínio e o primeiro, que vai vir em breve aqui nessa lista, eu acho, né, que eles têm essa coisa, né, de entregar o entretenimento, de divertir você. Então, você sabe que o filme é meio bobo, você sabe que a história não é, assim, super bem construída, mas acaba funcionando. Eu achei que, pra mim, foi uma experiência super legal ter ido no cinema. Eu achei que foi um final que me satisfez, sabe? Eu gostei que esse filme, eu falo que ele tem uma vibe meio final de novela, que é aquela coisa, assim, de todo mundo lidando com os últimos problemas e tudo dando certo, todo mundo sendo feliz. Essa é a vibe desse filme e eu achei que me divertiu muito, né, principalmente porque não é uma franquia que eu levo tão a sério. Eu sei que tem gente, assim, que leva super a sério, que ama, que fica querendo, né, que tem uma coisa mais elaborada, mas eu não tenho essa expectativa porque, na minha opinião, nenhum filme, com exceção do primeiro, teve nada que fosse elaborado, nada que fosse profundo. Então, por causa disso, esse filme acabou funcionando. Mas, assim, se você quiser entender mais da minha opinião, não deixe de assistir o vídeo que eu fiz, né, de comentários do que eu achei do filme quando eu assisti no cinema, né, porque aquele vídeo é maior, então eu falo com mais detalhes. Então, se você quer saber melhor o que eu achei do Dominion, vai lá assistir aquele vídeo. Em segundo lugar, eu coloco Jurassic World, que é a Legacy Sequel, né, dessa franquia Jurassic Park, né, que basicamente, pra quem não sabe, uma Legacy Sequel é um filme que ele tem a intenção de ser uma continuação, né, sem apagar a história original, mas que, ao mesmo tempo, ele tem a pretensão de ser um novo início e atingir uma nova geração. Jurassic World é uma das Legacy Sequel mais bem-sucedidas do cinema, né, você pode ver em questão de bilheteria, de sucesso de público e também de crítica. Eu acho que o que faz esse filme funcionar é o fato de que ele, basicamente, é uma homenagem ao primeiro filme de Jurassic Park. Ele não é, assim, tão pretencioso, né, ele não tem a intenção de ser um novo clássico. Ele tem simplesmente a intenção de celebrar o primeiro filme de Jurassic Park e reformular a história dele dentro de um contexto mais moderno e eu acho que isso acaba funcionando. Esse filme também parece, pra mim, ser um momento que a franquia finalmente entendeu que ela é desnecessária e que ela não tem, assim, tanto espaço pra se levar a sério. E esse filme, na minha opinião, ele não se leva a sério, sabe? Ele aceita que ele é um filme bobo e pipoca e farofento, sabe? Ele é um filme que tá ali só pra ter muita ação, muito se diar, sabe? Isso é uma coisa que você vai se divertir e esquecer dos seus problemas quando você tá assistindo. Eu acho que esse filme, né, eu respeito muito o fato dele ter entendido a proposta dele e não querer se passar por algo a mais do que ele é, sabe? Ele não é um filme que vai trazer uma grande reflexão, que vai mudar o cinema. E o filme não precisa fazer isso, sabe? Eu acho que o fato dele entender isso e aceitar isso acaba fazendo com que tudo funcione muito bem, sabe? Eu acho que de todos os outros filmes que eu falei até agora, esse aqui, né, é o que eu mais tenho prazer assistindo, sabe? Ele é realmente divertido e eu gosto dos personagens, né? Acho que eles são interessantes, principalmente a Claire, né? Que é uma personagem que eu acabei não falando tanto sobre ela, né, quando eu comentei aqui Domínio e Reino Ameaçado, mas vou falar um pouco sobre ela agora, né? Que basicamente é uma personagem que ela tem uma trajetória legal nos três filmes em que ela aparece. A personagem que ela é nesse primeiro filme e a personagem que ela é em Domínio é completamente diferente, sabe? Ela tem muitas mudanças e eu percebo, né, que nesse filme aqui ela tem aquela obsessão por ser perfeita, sabe? Aquela obsessão por ser super bem sucedida e a gente vê isso nas atitudes dela, sabe? Na forma como ela não tem nenhuma empatia pelos dinossauros, pelos animais, né? Ela vê simplesmente eles como uma forma de fazer dinheiro, né? A gente também vê pelo visual dela, né? O cabelo dela tem que ficar absolutamente perfeito ali, retinho, curtinho e a gente vê as roupas dela também, né? Porque ela trabalha assim num negócio que é um parque, numa floresta cheia de dinossauros e ela fica vestida toda de branco, sabe? Na roupa dela toda perfeita. Ela fica de salto alto na cena de ação, sabe? Ela corre de salto alto e a gente vê, né? Como se fosse uma obsessão dela em ser perfeita, bem sucedida, rica e ser controladora e fazer tudo do jeito que ela quer e aí no decorrer da franquia a gente vai vendo ela, né? Em reino ameaçado. Ela já tá tendo mais empatia pelos animais, ela não quer que eles sejam extintos. Ela tem aquele sentimento de culpa pelo que ela fez com os animais, né? Por ela ter sido uma pessoa que trabalhava ali no parque, né? Que usava eles pra ganhar dinheiro. Ela tem esse arrependimento. E aí também tem a questão de que no primeiro filme a gente vê que ela não sabe muito lidar com crianças e adolescentes, né? Ela não gosta de criança. E aí no terceiro filme ela acaba sendo mãe, né? Ela adotou uma criança, aquela menininha lá que tem aquele negócio da genética lá do clone. E enfim, ela é uma personagem muito diferente. Também o visual dela, né gente? No último filme ela já tá com o cabelo mais longo, né? O cabelo mais descabelado, assim, mais solto. Ela usa roupa, assim, mais solta, mais folgada pra ter cena de ação, sabe? Ela não tá tão preocupada em ter aquele visual perfeito 24 horas por dia como a gente via que ela tinha aqui nesse filme, né? Então acho que ela é uma personagem muito interessante e é um dos motivos, né? De eu gostar tanto desses filmes de Jurassic World, né? E eu achar que eles funcionam tão bem. Em primeiro lugar, né? Eu não podia deixar de colocar o melhor filme da franquia que é o Jurassic Park original de 1993. Esse filme, gente, é um dos melhores filmes do Steven Spielberg e ele tem uma carreira realmente, assim, muito importante, né? De muita qualidade. Ele é um diretor muito, muito bom e esse filme com certeza é um dos melhores dele. É um filme, assim, que eu gostava muito quando eu era criança e revendo agora, né? Com uma bagagem diferente, né? Com muito mais experiência de ter visto outros filmes e tudo mais eu consegui constatar de uma forma, assim, mais racional o quão legal esse filme é, sabe? O quão bem feito ele é o quão interessante ele é o quão inteligente ele é, sabe? Não é mais só aquele encantamento juvenil de você ver o filme, sabe? É uma coisa realmente, assim, de você ver que isso aqui é cinema, sabe? O roteiro do filme as atuações os efeitos especiais a direção tudo nesse filme aqui é muito incrível. Eu acho que aventura é um dos gêneros, assim, que foi mais importante pra mim quando eu tava crescendo principalmente quando eu era criança eu via muito filme de aventura e esse aqui, gente, é como se fosse uma aula, sabe? Você assistir esse filme é a mesma coisa que você ter uma aula de como escrever uma história de aventura, sabe? De como visualizar uma história de aventura e executar ela, sabe? Eu acho que esse filme aqui é muito, muito maravilhoso, sabe? É um filme que eu pretendo rever muito mais vezes na minha vida, né? É um filme que fazia muito tempo que eu tinha visto e agora que eu revi eu fiquei com aquele quentinho no coração, sabe? Fiquei pensando meu Deus, tenho que ver esse filme mais vezes tenho que aprender mais com esse filme, sabe? Porque esse filme é uma aula de cinema é uma aula de storytelling, sabe? Eu acho que esse filme é maravilhoso como ele consegue misturar o sentimento, assim, de você ficar encantado vendo os dinossauros pela primeira vez, sabe? Ficar encantado pelo parque tudo nesse filme é muito mágico, sabe? Você sente emoções reais quando os dinossauros aparecem no início mas também você tem muito sentimento negativo e ruim, sabe? De medo, de susto de pensar que você vai morrer de pensar que as pessoas que você gosta estão em perigo, né? Principalmente quando a gente tá lá na noite do parque que os dinossauros começam a se libertar e tudo mais e começam a morrer e a correr e tudo mais esse filme é muito legal inclusive eu percebo que ele também foi importante pra eu virar fã de terror, sabe? Porque quando eu era criança eu tinha acesso ao terror muitas vezes não vendo filme de terror em si que eu comecei a assistir quando eu tava mais adolescente mas desde que eu era criança eu gostava quando tinha um filme que era infantil juvenil que era com público jovem mas que tinha aquela coisa, né? de uma tensão de um medo de uma morte, sabe? eu sempre gostei então, por exemplo Scooby-Doo tem um pouco disso, né? do mistério, do horror eu gostava Jurassic Park a gente tem os dinossauros matando as pessoas eu gostava e isso também acabou fazendo com que eu virasse hoje em dia um fã de terror eu acho que esse tipo de coisa é muito legal e eu sinto falta disso em filmes voltados pra um público mais jovem, né? eu sinto que cada vez mais os filmes mais infantis eles tentam sempre ser muito levinhos muito divertidos, sabe? a gente não tem uma sensação real de perigo e de terror, sabe? eu acho que terror é importante terror deve ser pra todas as gerações sabe? você não precisa ter terror só pra adultos principalmente porque terror não precisa ser coisa explícita de muito sangue e muita violência esse filme não é explícito nesse sentido não é um filme gore mas ele sabe criar atenção eu acho que o Steven Spielberg faz isso muito bem outra coisa que eu também gosto muito nesse primeiro filme de Jurassic Park são os personagens eu acho que os atores são incríveis e os personagens são muito bem construídos eles funcionam muito bem porque cada um tem uma identidade diferente muito bem estabelecida cada um tem o seu arquétipo cada um representa algo e a forma como cada um deles vai reagir aos perigos é completamente diferente então ver a dinâmica deles em cena é muito interessante eu também gosto bastante do relacionamento entre o Alan e a Ellie que é algo que a gente só veio ter digamos assim uma conclusão em Jurassic World Dominion mas aqui nesse filme eu já achei eles muito incríveis eu acho que eles são um ship maravilhoso eu torcia muito pra eles ficarem juntos e eu gostava também de que tinha aquele conflito entre eles porque a gente vê que a Ellie ela quer partir pra um próximo passo do relacionamento deles ela fala assim que ela gosta de criança e dá a entender que ela quer ter filhos e ele fica o tempo todo falando não gosta de criança criança fede criança insuportável criança muito chata e aí no decorrer do filme ele acaba ficando responsável por cuidar das crianças porque ele se perde junto com as crianças e é ele que tem que proteger elas e aí no decorrer do filme você vai vendo que ele vai se afeiçoando essas crianças ele vai vendo que as crianças não são ruins não são chatas e nada disso eu gosto muito dessa transformação que ele teve que é uma transformação que a Claire também teve acho que inclusive esse é um dos motivos de eu ter gostado tanto da Claire porque ela me lembra essa coisa mais humana dos personagens do primeiro Jurassic Park que várias outras sequências infelizmente não conseguiram captar não conseguiram repetir eu não vou ficar falando muito aqui sobre esse filme especificamente porque é um ranking de todos então esse vídeo vai acabar ficando muito longo mas eu já digo pra vocês Jurassic Park é um filme perfeito que todo mundo deveria assistir porque vale muito a pena e é isso gente esse foi o meu ranking eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo eu sei que muitos de vocês não vão concordar com essas opiniões mas eu acho que a graça é essa porque como eu não tive a experiência de acompanhar a franquia Jurassic Park de ver todos os filmes no cinema e tudo mais eu não tive a oportunidade de conversar com outros fãs de outras pessoas que acompanham essa história então eu queria muito que vocês deixassem o ranking de vocês aqui nos comentários vocês podem só colocar a listinha com o nome dos filmes em ordem ou se vocês quiserem vocês também podem escrever uma explicação do porquê vocês colocam cada filme em cada colocação eu estou muito curioso para saber eu quero conversar com umas pessoas sobre Jurassic Park porque infelizmente eu não fiz parte dessa conversa não fiz parte desse hype e tudo mais e eu queria muito saber o que vocês acham de cada filme qual é o filme favorito de vocês qual é o filme que vocês menos gostam e inclusive eu acho interessante se vocês tiverem opiniões diferentes das minhas porque talvez vocês acabam podem acabar apontando qualidades de filmes que eu não gostei e aí eu posso ver o que vocês acharam e acabar mudando a minha opinião e gostando mais de filmes que antes eu não tinha gostado tanto então é isso né gente vou deixar vocês por aqui espero que vocês tenham gostado desse vídeo não deixem de se inscrever aqui no canal e também de me seguir nas redes sociais deixo vocês por aqui até mais tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri